Fala galera, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal, Silvio, Segredos da Oficina No vídeo de hoje, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cilindro MESC da Blazer Essa aqui é uma Blazer 96, já tem ABS somente nas rodas traseiras, não tem ABS nas 4 rodas O sintoma do carro era baixando o pedal, tá? Silvio, como que eu faço para saber se ele está sem o cilindro aqui, pessoal, porque eu já tirei? Porque veio errado aí, foi comprado no Mercado Livre, veio errado E uma das coisas que eu quero falar com vocês também, já para dar dica para vocês, tá? Aqui está fora, isso aqui fica parafusado junto, olha lá Esse MESC já estava vazando aqui, ó, liquid fray Ó, para cá, para o servo, tá? E naquela pisada leve, o pedal vai até a lata E naquela pisada de soco, o pedal fica em cima Geralmente, o que é isso, pessoal? É assim no MESC dando, estragando, tá? Daí tu pisa de soco, quando tu pisa de soco, a borracha faz assim do MESC Ela se abre rápido e veda nas paredes, tá? Ela faz assim, ó Quando tu pisa devagarinho, a borracha fica assim, ó Tu vai pisando devagarinho e ela vai passando aqui, ó A borracha, o líquido passa entre a parede do cilindro e a borracha Tá? Essa é uma dica Qualquer carro pode experimentar o freio assim Para ver se o problema é no Cilindro MESC Com o carro desligado ou ligado, Silvio? Eu prefiro mexer, fazer com o carro desligado, tá bom, pessoal? Outra dica, na hora que tu for comprar o Cilindro MESC, cuida Se for com o ABS nas quatro rodas O Cilindro MESC vem com os canos virados para o lado do motor, aqui, ó Tá? Como esse aqui é... Daí o Cilindro MESC Para carro com o ABS nas quatro rodas É um Cilindro MESC específico para ABS mesmo, tá? Como esse aqui é só nas rodas traseiras Esse Cilindro MESC aqui é um Cilindro MESC simples É o mesmo de uma Blazer comum, tá? Daí o Cilindro MESC é virado para o lado do motorista, tá? Blazer com o ABS só atrás, ou S10 O cano fica virado para o lado do motorista Blazer com o ABS nas quatro rodas Ou S10 com o ABS nas quatro rodas Os canos do freio Ficam virados para o lado do carona, tá? Agora eu vou mostrar para vocês Mas esse Cilindro já estava com defeito também Além de estar baixando, né? Fiquei aqui, ó Estava vazando para o Cilindro MESC, tá? O novo e o usado Ó, pessoal Aqui é o Cilindro MESC velho, tá? O original da caminhonete ainda, tá? Bosch Ó Olha aqui, ó Onde ele vazava Não, não sei se você tinha aparecido no vídeo, ó Bosch, tá? Ele provavelmente é o original da caminhonete de cilindro Vazando aqui já Depois eu vou cortar ele no meio E vou mostrar para vocês como que ele é por dentro, tá? Eu gosto de fazer esse videozinho assim Porque eu acho que isso abre mais o nosso entendimento E o nosso conhecimento, tá? Então quando ele vaza aqui, ó Nesse caso aqui ele não vaza para dentro do Cervo Porque o Cervo tem um retentorzinho lá nele, tá? E às vezes quando dá Fuga de vácuo aqui, né? Entre esse Entre o Cervo e o Cilindro É por causa daquele retentor que tem lá na No pino do Cervo Freio Tem um retentorzinho lá Que ele veda o vácuo E isso aqui serve para não entrar também o líquido para dentro do Cervo Daí o líquido escorre para fora do Cervo Ó, escorre lá para baixo, tá? Então esse Tá com problema Esse aqui é o novo, tá? Vou colocar um TRW Para quem não sabe, o TRW é Vargas Que a TRW comprou a Vargas, né? Então, ó Fala na mão aqui na mão mesmo Para eu não ter que estar pausando o vídeo Deita aqui, ó Cilindro novo, ó Pode notar, pessoal, ó Ó, os canos, ó Para o mesmo lado, ó Ó E o outro que veio errado Os canos ir para o lado de cá, ó Daí a referência desse cilindro mestre É esse aqui, ó Se você aqui pegar É essa referência aí, tá? Para o carro com ABS só na traseira E carro sem ABS É esse cilindro Aqui eu limpei o que deu o reservatório De líquido de freio, tá? Ficou uma mancha lá dentro dele Essa aqui não... Dificilmente tu vai conseguir tirar Essas manchas internas Porque tu não pode usar um produto muito forte Que possa penetrar no plástico aqui E depois prejudicar o líquido de freio, tá? Mas aí, Silvio, como que tu conseguiu deixar ele Praticamente bem limpo lá por dentro? Não tá 100%, mas tá muito limpo, ó Isso aqui era só barro lá dentro, pessoal Só barro Era só sujeira lá dentro desse cilindro, desse coisa Tu vai pegar um pano assim, ó Isso aqui é uma tira, tá? Ó, é uma tira que tem Isso aqui é tipo Aqueles materiais assim que fazem moletom Tá, eu não sei o nome daquele negócio Daquele tecido Tu vai colocar aquele aqui, ó Pegar uma chave de fenda E vai enfiar esse pano lá pra dentro Tem que ser um pano limpo, tá, pessoal? Não pode ser contaminado assim com nada Ó Tem que ser uma tira grande também, né? Pra depois tu conseguir puxar lá de dentro Vai ter uma rasga no reservatório, né? Em outros carros também eu creio que dá pra fazer, tá? E o pano vai ficar lá dentro, ó Olha lá o pano, ó Coloca um detergente aqui, um sabão em pó E, ó Chacoalha ele lá dentro Olha lá o pano, ó O pano passa pra lá e pra cá, ó E deixou praticamente limpo lá por dentro Então a manchinha fica porque o pano não tem tanta força, assim, né? De esfregar Mas dá pra ver que é só uma manchinha no plástico Não é aquela sujeira grosseira Porque esse cilindro vem sem reservatório Do lado de cá a mesma coisa também Aqui tu consegue enfiar lá um pano lá, ó E passar uma chave de fenda Se não tu larga o pano aqui pra dentro Coloca ele lá pra aquele lado de lá Que é o lado que tem mais difícil acesso Chacoalha bem, ó lá o pano limpando Tá? É assim que eu limpei 100% não vai ficar mais Praticamente Os 90% Que ali sempre fica alguma coisinha de mancha por dentro Tá? Não tem escape Não lava com gasolina Não lava com querosina Não lava com diesel Freio não pode ter esse tipo de contato Borracha de freio Nem com óleo Nem com óleo diesel Sem nada pode ter Contamina todas as borrachas E deslata todas as borrachas, tá? Então eu sempre lavo com sabão em pó Ou com detergente Eu lavo mais com sabão em pó Eu gosto de usar mais Gosto de usar mais sabão em pó Mas não posso por causa da água que tem energia Nas mãos Então eu uso muito detergente Outra coisa que eu ia falar pra vocês Ah Depois de lavado Coloca um líquido de freio aqui pra dentro, tá? Um pouco de líquido de freio Coloca a tampa com líquido de freio lá dentro Chacoalha bem daí Assim, né? Com líquido novo que tá lá dentro E coloca o líquido no recipiente aí Que tu descarta óleo Líquido de freio Não laiga na natureza só E deu Ah, mas por que que tem que botar o O líquido de freio, pessoal? Lá dentro Depois de que lava o reservatório com água Pra não ficar nenhuma umidade lá dentro E a água que tu lavou o reservatório Contaminar o líquido de freio no ovo, tá? Porque o líquido de freio Ele é hidroscópico Ou hidroscópico Não, é hidroscópico Se eu não me engano Agora não lembro mais, pessoal Se é hidroscópico ou é hidroscópico Se eu não me engano Ele absorve toda essa umidade que tem no ar Ele puxa pra ele Então por isso que o cilindro MES traga mais na parte de baixo Porque ele vai ficando tão contaminado com umidade do ar Que ela vai se depositando aqui, ó E ele é... Vou ter que olhar o nome Mas, Silvio, por que que tem que tirar a umidade De dentro do reservatório Depois que lava ele com água Porque o líquido de freio, pessoal Ele é hidroscópico Ele absorve toda a umidade do ar Do ar pra ele, tá? Então ele puxa tudo pra ele a umidade Mas por que que ele é assim, Silvio? Isso aqui é feito, pessoal Pra ele se misturar em todo Em todo o líquido de freio por completo na peça Tá? Porque se ele não misturasse no líquido de freio Ele ia ficar que nem quando coloca óleo na água O água no óleo, né? Daí iria ficar o óleo em cima E a água embaixo E iria enferrujar o cilindro só embaixo, tá? Então por isso que ele é higroscópico E tu tem que trocar ele a cada 10 mil, né? Ou uma vez por ano Claro que ninguém troca, mas Se tu ler na embalagem de líquido de freio Vai falar isso aí Então ele é feito pra isso Pra ele se misturar em toda a peça aqui, ó Todo o líquido de freio que tá na peça Pra não estourar só a parte de baixo E também, às vezes, não Também não adianta trocar só o líquido de freio Do reservatório O certo é trocar o líquido de freio das rodas Porque essa umidade que a gente tem no ar Ele vai puxando tudo pra ele E vai baixando o ponto de ebulição dele Se o ponto de ebulição dele for 230 graus Quanto mais umidade tiver dentro dele Mais esse líquido de freio vai ferver Por exemplo, numa descida do macé Que tu exige muito freio Lá onde acontece muito isso Por isso que é importante trocar o líquido de freio das rodas Não somente do reservatório Ele tem que tirar esse líquido velho lá das rodas Que lá é que tá sofrendo o calor Lá é que tá sofrendo superaquecimento, tá pessoal? Depois eu vou montar ele no lugar lá Mostro pra vocês ele no lugar O objetivo hoje não é ensinar como trocar Mas sim dar essas dicas disso aí pra vocês, tá? Depois eu vou cortar ele no meio E vou mostrar pra vocês aquele cortado Que vocês vão entender como ele funciona aqui por dentro, tá bom? Bora lá galera Abrir esse cilindro aí no meio Pra ver como que ele funciona por dentro Pra vocês terem um entendimento Bora lá cortar Diminuir aqui essa iluminação Ah, yeah Será que você não consegue ver isso aí? Tchau 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 Gente pessoal Tá bem quente Paz, cortei o lugar bem certo Tchau Tchau Se inscreva no canal. Deixa eu esfriar um pouco, né pessoal? Tá bom então pessoal, bora lá entender como funciona esse cilindro por dentro. Aqui pessoal, esse aqui é o cimestre duplo. Aqui a trava para não deixar ele se abrir. Não deixar ele se desmontar e ele vai assim. Tá? Vai uma mola aqui para empurrar o reparo para lá. E a outra mola ali para empurrar o outro reparo para lá. O que vai empurrar esse reparo de dentro vai ser essa própria mola aqui já. Já vai começar, ó. Tá? Trabalha assim. Pisa no freio. Ó, pisa no freio. Freio, claro. Óbvio, né? Solta. Pisa. Pisa. Solta. Tá? Agora eu vou tirar essa mola aqui para nós entendermos melhor. Porque senão vai ficar ruim de ficar segurando aqui. Então eu vou tirar essa mola. Apertar da mola. Sem a mola. Ó. Vai assim aqui, ó. Aí. E o outro vai exatamente aqui, ó. E aqui vai o anel. A trava. Correto. Ó. Tá montado esse lindo, tá? Aqui, o defeito dele. Ele atorou essa borracha. Olha aqui. Ele cortou a borracha. Se vocês olharem aqui, a borracha tá inteira. Ó. Ali já tá cortada. Ó. Viu? Isso aqui perde pressão no cilindro, né, galera? Vamos ver se aqui eu vou conseguir dar o zoom. Tá vendo que aqui é o buraco de alimentação do líquido. Pode ver que ele é um buraco grande, tá? É que eu cortei no meio, né? Olha lá. Ele é um buraco grande. Ali, pessoal, tá vendo que é um buraquinho bem fininho que tem lá embaixo, ó. Aqui eu chamo esse aqui de 0,7. A borracha tem que ficar antes do 0,7 lá. Que é o furo de alimentação também, né? E esse furo aqui é o furo de retorno. Olha lá onde é que fica, ó. A borracha não pode tapar aquele buraquinho lá, pessoal. Se a borracha ficar aqui, ó, acionada um pouquinho. Ó lá. Então, tu vai pisar no freio. Vai alimentar. Vai soltar o freio. Não vai retornar o líquido. Tu vai pisar no freio. Vai alimentar. Vai soltar o freio. Não vai retornar o líquido. Vai pisar. Vai alimentar de novo. Ó. Até o carro trancar. Depois tu deixa o carro parado. O freio volta ao normal. Aí tu começa a andar de novo. O pedal lá no freio, lá no pedal. Começa a ficar duro o pedal e alto. É de efeito nisso aqui, ó. A borracha tapando o furo de 0,7 de retorno. Ele é alimentação e retorno. Ela tem que ficar sempre aqui, ó. Antes do buraco. Ó lá. Isso serve para os dois lados. Tanto aqui, que ali não eu cortar, ó. Eu tirei aquele furinho que tem lá. Mas dá para ver lá. Começa que ele tem um furinho lá embaixo. Lá. Aquele mesmo furinho pequenininho tem do outro lado. Tá? Então, Silvio, por que que dá esse defeito aí? De a borracha ficar na frente do reparo? Às vezes, a pessoa coloca óleo de motor ou óleo da direção hidráulica no sistema. Daí, ele delata a borracha e a borracha fica ali assim. Outra vez, pessoal. Às vezes, também, pessoal. Mexe na regulagem do servo, para o lado do servo aqui dentro. Daí, isso aqui vai empurrar para dentro, para frente. E vai ficar tapando ali o buraquinho. Ele tem que vir aqui nessa regulagem. F1000, eu já ensinei a regular aqui. Algumas tem regulagem de arruelinha que está colocando. Outra vai ter que girar. Para isso aqui vir mais para trás. Deixar aquele buraquinho de alimentação ali, de retorno livre. Outra vez, a pessoa mexe na regulagem do pedal lá dentro do carro. Lá tem uma regulagem. Daí, na esperança de levantar o pedal para dar freio. A pessoa vai lá e regula a haste lá dentro. Eu reparo para isso aqui para frente. Tapa ali o buraco. E não alimenta. E não retorna. Muitas vezes, você não consegue nem dar o freio. Às vezes, o carro, tipo o Fusca, acontecia muito isso. Fusca e Corsair 1. O carro chegava com freio na oficina alto. Daí, depois, você trocava a pastilha. Você ia dar freio no carro. Não dá freio. Não alimenta. Não tem como. Claro que daí o carro já vai estar apresentando outro defeito também, né? Que é travando. Então, essa regulagem aqui é muito importante, tá? Eu vou tirar fora aqui o reparo agora. Aqui, tu vai notar que o reparo... Aqui, ó. Tá esse vão limpo, ó. Que aqui é onde o reparo sempre trabalha. Aqui, tá? Aqui ele estourou a borracha porque aqui tá careado já, ó. Aqui, essa parte... Olha lá. Não tá liso que nem tá aqui, ó. Por isso, quando tu troca a pastilha, tu nunca pode levar o... Agora meio que desfocou, ó. Quando tu troca a pastilha, tu nunca pode levar o pedal do freio até o fundo. Se não, essa borracha aqui, ó. Olha ali a borracha passando, ó. Em cima dessa parte aqui, ó. Que tá com esse careado. Daí atora a borracha. Entendeu? O carro que foi normal... Ele não trabalha aqui muito, né, pessoal? Daí já, quando vai pedalar no freio, pedala. Daí o queridão lá dentro... Taca ali o pé lá que chegar, olha. O motor, o serve o freio, parece que vai sair fora. E não precisa isso. Toca lá no... Toca lá no final, lá, ô. Pisa. O querido senta ali o pé. Olha, isso aqui vai. Só que daí eles não pisam assim, né? Devagar. Eles pisam assim, ó. E dão ali com as boas mãos, com os dois pés lá no pedal. Mas não é, pessoal. Não precisa. Quando for sangrar, o carro tem que dar três toquezinhos rápidos no pedal. Assim, ó. Tuc, 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 tuc. E um. Tuc, 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 tuc. E um. Segura. Aí tu faz... Uma pedalada. Tuc, tuc. Duas pedaladas. Tuc, tuc, tuc. Três pedaladas. Segura. Não precisa fazer aquilo. Tum, tum. Tum, tum. Chega. Dá um barulho. E era o querido pedalão lá dentro. Então, trocou a partilha de carro. Pedala, geralmente, até onde o pedal trabalhava antes. Para não acontecer isso de passar aqui em cima dessa sujeira que está aqui. Uma das coisas que danifica também bastante o líquido de freio. Isso aqui também é o líquido de freio. Deixar ficar muito velho o líquido de freio no sistema. Fica muito velho. Cria muita água. Começa a apodrecer. Isso que o líquido de freio, ele é hidroscópico. Isso que é esse hidroscópico, Silvio? Ele faz com que toda a umidade que tem no ar... Ele puxa toda a umidade que tem no ar... E toda a umidade que entrar aqui para dentro, ele faz com que fique em todo o líquido. Para a umidade não ficar só embaixo aqui, e carear o cilindro só embaixo. Daí, quando tu pedala no freio, atorar o reparo. Então, para isso que o líquido é já hidroscópico. Para isso aí. Ele vai lubrificar também, e tem que ser só líquido de freio. Não pode ser óleo de motor, nem óleo da direção hidráulica. Aqui é um cano de freio, e aqui é outro cano de freio. Depois aqui vem as borrachinhas do reservatório. O anel eu tirei fora, e vai o outro reparo ali. Então, é isso aqui, porque é assim que funciona o cilindro mestre. E o cilindro mestre de freio ABS, não é o mesmo cilindro mestre no freio convencional. Cilindro mestre de carro ABS, é cilindro mestre para carro com ABS. Tá bom? Então, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a minha explicação, como que funciona o cilindro mestre, né pessoal? Os defeitos que ele dá, devido a uma má regulagem aqui, ou quando coloca óleo de motor. Para testar o cilindro mestre, Silvio, de preferência sempre com o carro desligado pessoal. Tu apoia só o pedal, tu apoia só o pé no pedal. Entendeu? Tu só coloca o peso do pé lá, ó, no pedal. Daí tu vai notar que vai descendo assim, ó. Bem suave. Soltou. Pisou de soco da freio, daí tu faz assim, ó, a borracha se abre. É o cilindro mestre. Pisar de leve, ir até a lata e pisar de soco ficar bom, é o mestre, tá? Com exceção, se tiver algum furinho bem fininho no cano. Que daí às vezes dá esse sintoma, mas tu vai notar que daí vai começar a baixar o líquido do reservatório. Tá bom? Aqui, pessoal, ó. Tá vendo que tem essas partes aqui para dentro nesse reparo, ó, tem uma. Aqui, duas. Cadê a... Tô filmando do outro lado aqui, eu fico meio perdido. Aqui, ó. Ali, uma. Duas. Aquela salinhazinha para dentro da borracha ali, ó. Tá vendo? Ah, mas que coisa isso aqui, ó. Ali, ó. Isso aqui, pessoal, nesse reparo, aqui, ó. É normal ter isso aqui. Só não pode ter na beirada. Quando tem isso aqui para dentro dos reparo, ó, é sistema Bendix. Que no caso aqui é o Bosch, né, que é antigo ainda, né, ó. Então isso aqui não é defeito. Já nessa aqui não tem. Mas ali tu nota, ó. Que a borracha tá toda... Toda arranhada ali, ó. E essa borracha não pode ser arranhadinha, que nem tá ali, ó. Olha o desgaste que ela tá ali, ó. Tá vendo que no lado mais direito ela tá toda fosca ali, ó. Isso aqui já é desgaste na borracha, ó. Isso aqui, qual o sintoma que dá isso aqui, ó. Aquela pisadinha de leve no freio, o pedal vai lá na lata. Quando tu pisa de soco, o pedal estanca, freia o carro. É isso. Já é as borrachas que tão dando defeito, ó. Principalmente eu vou dar esse defeito num dia de verão, num dia bem quente. As borrachas ficam mais mole. Até ela se contrai pra dentro, assim, ó. E quando tu pisa no freio devagar, o líquido passa entre a borracha e a parede. Quando tu pisa forte, ele faz assim, ó. Ele solta pra fora e dá freio, tá? Ah, pessoal. Uma coisa que eu esqueci de falar. Tem que cuidar também sempre esse... Essas gachetinhas aqui, ó. A gacheta do freio, né? Aqui, ó. Esse cantinho aqui dela sempre tem que ser um cantinho vivo, tá? Se aqui, ó. Tiver alguma parte... Pra dentro, assim, meio que mordidinha. Assim, pra dentro, ó. Já tem que condenar. Não presta. Claro que... Hoje em dia não se troca, mas reparo, né, pessoal. Mas eu quero te dizer se tu tá com alguma dúvida e quer desmontar pra saber o defeito. Por exemplo, essa parte que tá ali pra dentro, ó. Aquilo ali, ó. Abrei. Nota que tem uma... Uma coisinha pra dentro ali, ó. Deixa eu colocar no outro modo de filmar. Acho que consigo mostrar pra vocês, pra vocês entenderem direitinho. Se tu gostou do vídeo, deixa o teu curtir, deixa o teu comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Ajuda o nosso canal a crescer, né? Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E valeu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma